A gente vai no restaurante, a gente vai falar da comida, mas a gente vai falar também do ambiente, do atendimento, sabe? Pra gente, isso tudo é um conjunto. Então, quando você faz em casa, pô, o negócio já chega revirado. Não é bonito. É, tem uma probabilidade da ruim é bem maior. Maior. Aí eu vou falar mal de um negócio, mas de repente é porque é no delivery que não é tão assim, né? E aí tem que requentar a batata no air fryer. Aí não sei o que, não, não. Então, assim, a gente fez por necessidade. É, porque a vibe de vocês é muito isso. É muito rua. Eu lembro que eu, quando comecei a ver o vídeo de vocês, Você pensou, dois idiotas com medo, sacanagem dos anos. Meu Deus, como pode? Mas ela ficou com inveja. Não, mas é por isso que eu ficava... Porque eu via vocês viajando. Vocês viajavam primeiro, depois vocês tiveram a viagem com as crianças, não foi? Isso. E isso que é sensacional, porque eu curtia ver vocês indo lá comer... Teve um que você tomou umas sapinhas na bunda lá. Aquele vídeo foi um dos vídeos mais difíceis de gravar do canal todo. Eu até chorei. Aquele vídeo, eu não sei como ele saiu. E ficou ótimo, gente. Ai, obrigada. Porque, olha, é a maior alegria ouvir isso. A gente até chorou naquele vídeo. É o que acontece nesse vídeo, eu não vi. Ai, porque meus filhos eram pequenininhos. Tinha um ano e três meses. Deixa eu contextualizar. A gente foi numa... Uma garrafa, porra. A gente foi numa... A gente foi numa hamburgueria lá em Las Vegas, que... É... Heart Attack Rig. Ah, eu já vi. É aquela... Sei lá, a hamburgueria do ataque do coração. E aí é tudo temático disso. E aí tem um lance que se você não comer o hambúrguer todo, você apanha na bunda. Todo mundo pensa que o hambúrguer é bom, mas é ruim. É, o hambúrguer é bem ruim. Por isso que apanha na bunda se não comer. Aí a gente... Porque eu comi de comida ruim pra não apanhar na bunda lá em casa. E aí a gente foi com nossos filhos e eles tinham um ano e quatro meses. Não era isso? Aí... Acho que três. Continua a história. Então, aí no dia já tinha acontecido muitas cagadas. Cagadas que acontecem fora da internet, que as pessoas não sabem. Um, a gente tinha um cartão com o dinheiro da viagem. E o meu cartão ficou preso. A gente, tipo, acho que errou a senha, não foi? A gente errou a senha. Pô, a gente tinha dinheiro, eu ia comprar meu computador, telefone novo, não sei o quê. Eu ia comprar um monte de dinheiro guardado aí. Guardou pra isso. Pra isso. A gente perdeu a senha, a gente não conseguia resolver com eles. Então a gente tinha um pouco de dinheiro num outro cartão que a gente perdeu. O cartão sumiu, desapareceu no dia. Pô, com duas crianças... Dois cartões ferrados. Foi a primeira viagem de vocês. Foi. Com eles. Com eles, com os freio. Aí pra completar, depois eu achei o cartão embaixo do banco do carro. E o Paulo prendeu o braço embaixo do... Eu lembrei que a gente tinha abastecido o carro. Aí eu falei, pô, deve ter caído na hora que foi guardando o bolso. Caiu do bolso. Aí eu fui procurar ali no tapete e vi o cartão no cantinho, assim. Aí eu, ah, vou pegar. Quando eu enfiei a mão... A mão não voltava. O banco, ele tinha tipo um metal, assim, pra baixo. Minha mão prendeu. Esse metal, ele entrou, tipo, entre o... Aqui no pulso, onde fica o bolso. Meu Deus, que dia. E eu fiz força pra pegar o cartão. A mão foi e não voltava. É que nem botar um anel. É que nem botar um anel e não voltava. Aí a mão dele não saía. Não saía. Não saía as crianças chorando no carro pra caramba. Pô, outro país, mó confusão. Tá bem, tá bem. Aí eu peguei e falei assim, peraí que eu resolvo. Mas era isso. Não, ele não dirigiu. Ele tava no estacionado. Só que ele tava estacionado assim, ó. Com o braço ali. Aí eu virei e falei assim, calma aí que eu resolvo. Mulher tem tudo na bolsa, né? Só que Las Vegas é muito... Teram um bisturinho. Teram um bisturinho. Eu tinha um óleo. Uma incisão. Eu tinha um óleo que era pra passar no corpo, cheirosinho, com grita. Não, mas antes de chegar a parte do óleo, eu falei pra... Não, esse banco, ele tem ajuste de altura. Vai pra frente, vai pra... Eu vou apertar o botãozinho aqui e vou levantar o banco. Só que aí o sistema, não sei como é que era lá, que quando o banco subia, o metal descia. Cara, devia ser tipo uma gangorra, alguma coisa assim. Prendeu minha mão mais ainda. Aí eu falei, não, para, 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 tá piorando. Aí eu peguei o óleo de glitter. Óleo de glitter pro corpo. Comecei a espirrar por baixo do carro. Operação resgate. Aí eu falei, lubrifica esse braço. Vamos lá. Aí começou a sair. Quem tiver ouvindo esse podcast agora, que não tá vendo imagem. É, resumindo, conseguiu tirar o braço, né? Com... É, aí soltou. Ele machucou pra caramba. Mas aí saiu. Até hoje eu tenho aquele óleo lá, Leandro. Aí... Tá guardado pra uma emergência. Aí eu peguei... Vai que eu coloco a mão num lugar que fica preso, né? Aí eu vi... E o carro que eles alugaram só cheira óleo. Mas já era cheirosinho. Até hoje. E glitter. E glitter no pé. Era cheirosinho. Aí eu falei assim, vou preparar todo o cenário, porque criança pequena... Pô, gravar com criança é muito difícil. É mais criança pequena que fica... Grita, né? Aí eu peguei e preparei todo o cenário. Eu fui comprar uma comida. A comida veio extremamente salgada. As crianças não queriam comer. Aí eu fui num outro lugar, pedi um negócio. O negócio veio com pimenta. Falei, caraca, que merda. Eu fui no outro... Cheguei lá nessa hamburgueria. Não tem menu infantil. Falei, caraca, que merda. E o hambúrguer era muito temperado, assim. E eles eram muito pequenininhos. Eles não comiam ainda esse tipo de coisa. Porque não é nem que eu sou fresca, não. Porque eles não queriam. Aí, pra completar, eu ainda comprei um brinquedo. Não, obrigada. Eu comprei um brinquedo. Porque eu falei assim, criança, quando ganha presente, tá quieto. A gente comprou o brinquedo e falou assim, não, a gente vai guardar esse brinquedo pra uma emergência. A gente quer gravar um vídeo. Se der merda no vídeo, eu vou dar o brinquedo. Eles vão abrir e se divertirem. Gente, eu preparei as crianças. Eu dei comida pras crianças. Eu dei tudo pras crianças tomarem. Aí, eles gritando, gritando. Aí, eu dei o brinquedo. Eles começaram a se taporrar um no outro. Um brinquedo. Pegaram o brinquedo. Aí, pegaram a garrafa. A garrafa de cota. Ah, no chão. Jogaram no chão. Isso depois... Mas era isso. Era isso que aconteceu. E, assim, depois de dar essa merda toda. Aí, eu já tava segurando o choro. Porque eu queria muito que aquele vídeo desse certo. A gente já tinha ido nessa hamburguerinha uns anos antes. E aí, eu queria voltar e gravar pro canal. Pra mim, era importante. Aí, eu segurei o choro. Daqui a pouco, a minha lágrima começou a cair. Eu botei o óculos. Eu abaixei. Aí, o garçom vestido de enfermeiro. Porque lá era de ataque. É engraçado que lá, eles tão dentro de um personagem. Então, as garçonetes são, tipo, malvadinhas. Que elas batem na bunda. Sapequinhas. E o cara é, tipo, um doutor mauzão, assim, né? Tipo, se não comer, a gente vai te bater. O cara desmontou o personagem deles. Todo mundo são do personagem. Calma, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Criança é assim. Aí, as enfermeiras, que elas eram todas arrebitadas. Começaram a ficar assim. Ai, gente, é criança. Não sei o quê. Ai, meu Deus. A gente desmanchou o enredo do... Eu chorava, assim, com a cara. E eu, Paulo, desliga a câmera. Ninguém merece ver isso, não. Eu não. Acabou. Não vai ter mais vídeo. O Paulo, nessas horas... Desliga, a gente tá sofrendo, sabe? É, o Paulo, nessas horas, ele pega e fala... Não, chega. Não é pra acontecer. Eu falei, desculpa. Eu saí de longe pra cacete pra gravar esse vídeo. A gente mora no Brasil. Eu não vi no Brasil. Pra não sair ter vídeo. Vai ter vídeo, sim. Esse vídeo tava na minha lista de prioridades. Eu não vou deixar de gravar esse vídeo. Dança com eles, que eu vou botar música e o vídeo vai dar certo. O Paulo, se enxugando a lágrima, dançando com as crianças. É verdade. É só com as crianças. A gente narrava depois por cima. Tipo, eu morreria assim, assim, assado. Já no Brasil, eu morreria assim, assim, assado. Porque as pessoas não sabiam o que tava rolando. Coisas péssimas na hora. Mas o vídeo deu certo. O vídeo bombou. Não. Aí rolou uma treta. Pode contar treta? Pode. Aqui pode contar tudo. Rolou uma treta. A gente tá comendo um sanduíche. Eu falei assim. Gente, amanhã vai sair um vídeo muito importante pra mim no canal. É... Um vídeo que foi muito difícil. Eu queria gravar pra vocês. Não, 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 não. Aí o Brog... Não sei se vocês conhecem. O Brog, ele tava em Las Vegas. Eu já tava no Brasil com os vídeos editados. Ele tava em Las Vegas. Aí ele foi, gravou o vídeo no mesmo lugar e lançou antes. Puta que pariu. Aí eu dei vontade de chorar igual no dia, né? Aí os seguidores foram lá falar com ele. Tipo, ah, os caçadores... Não, não, não. A gente lançou no dia seguinte de qualquer forma. Mas o vídeo foi bem. Aí começou uma treta com os seguidores falando. Você imitou eles? É porque os seguidores, eles fazem isso, né? Eles vão numa de defender a gente. Os nossos sótos atacam. E aí eles acabam criando uma treta. Às vezes a gente nem sabe o que tá acontecendo. Aí começou uma treta, não sei o que. Eu falei, gente, para de comentar lá no Brog. Vocês tão falando que ele tá bloqueando? Deixa pra lá. Acontece. O cara tá em Las Vegas mesmo, não sei o que. Eu que tô lançando depois. Eu que lute. Eu tenho dois filhos. Não dá pra editar enquanto eu tô na viagem. Não consigo fazer isso enquanto eu tô viajando. Não sei o que. Aí o Brog começou a responder várias paradas pra gente no direct. A gente saiu até nos canais de fofoca. E o Paulo entrou no meio da briga. Olha só, Caio. Que não sei o que lá. Assim, esse... Por quê? Ele comentou o quê? Ele comentou algo do tipo assim, pô, eu tô na internet há tantos anos. É... É... Como é que é? Ah, não lembro. Era mais ou menos isso. Eu tô na internet há tantos anos, eu não tô imitando. A vida é assim, a internet vai falar, não sei o que. Ele se exaltou um pouco como se fosse quem são vocês na fila do pão. Aí o Paulo falou, pô, mas assim, você tem que ver que você... É porque ele pegou um tweet que eu tinha feito. E achou que era pra ele. Mas não era. Mas não era. Tanto que era até anterior... O tweet, a data era até anterior do que tava rolando. Só que ele não deve ter visto a data. E achou que era pra ele. Aí ele foi responder, não, porque isso é assim mesmo, que não sei o quê. Eu não tinha como saber que vocês tinham ido lá. E falou. Aí eu respondi, eu falei, cara... Isso tudo nos stories, né? Um dando um recado pro outro. Aí eu falei, mas o tweet, ele não é de agora. É antigo, é de antes dessa história. Não tem nada a ver com você. No tempo real. Saiu o Instagram de fofota. Aí começaram a vir assim... Aí começam aqueles xingamentos. Aí vem uma pessoa do nada, meus coiteiros. Aí vem outro e fala, tô com vocês. Aí vem uma competição, Fla-Flu. Acabou que no final, a gente depois fez as pazes com o Brog. Hoje em dia a gente se dá super bem com ele. Não frequenta os membros. Ele mora em São Paulo. E ele que vocês falaram de um delivery de Strogonoff, ele tem um? O Donald? Ah, foi por isso que a gente fez a amizade com ele. Porque a gente não tem o coração beludo. Foi aí que rolou a trégua. Porque a gente meio que se... Um respondeu o outro e morreu, né? Ficou por isso. Um tempo depois, uns meses depois, a gente foi pra São Paulo. Nessas temporadas que a gente faz em São Paulo. E a gente pediu o delivery do Strogonoff dele. Porque a gente é audacioso. Brigados com o cara. A gente falou, vamos ver o Strogonoff dele. A gente falou, esse é o vídeo da treta. Vai ser ruim. Mas se eu brinco com alguém que tem um restaurante, eu peço do mesmo jeito. Então, mas eu já... Ele, por incrível que pareça nessa situação, as pessoas não entenderam. Eu já acompanhava o canal dele há muito tempo, porque ele fazia culinária. Não era review de comida. Lembro, lembro. Então assim, eu tinha até o livro. Não era gordo. É, eu tenho o livro dele e tudo. Então assim, quando aconteceu a treta, eu já sabia que ele fazia um Strogonoff muito bom também. Eu guardava em São Paulo, gente. Eu sempre quis experimentar o Strogonoff do Brog, independente da briga, entendeu? Eu fui lá. E onde é que tinha? Lá em São Paulo mesmo. Ah, mas ele tem um restaurante. É delivery. É delivery. Aí a gente foi pedir um... Aí tava bom. Ah, eu não vou mentir. Não minto. Só que eu fiz umas zoeiras. Tipo assim... Caraca, veio um cabelo. Brincadeira, o Brog não tem cabelo. Umas bobeirinhas assim. Ah, boa, boa. Mas pra quebrar o clima. Aí ele foi e comentou. Tipo, ah, ele foi muito legal. Ele falou, cara, galera, deixa pra lá, não sei o que. Nananã. É, tipo, pra que a gente perder tempo com isso? Obrigado pelo review, pela sinceridade. Não sei o que. Aí a gente fez amizade. Aí fez amizade, meu. Tanto que ele mandou, tipo, pô, me desbloqueia lá. Vou desbloquear vocês também. Sabe o que? Falei, tá bom. Então assim, hoje em dia a gente se dá super bem com eles. Mas assim, esse vídeo só deu merda. Tá vendo como o vídeo só deu merda? Caraca, que doideira. Mas foi um vídeo que bombou o de vocês. Bombou? Foi. O nosso e o dele bombaram na época. Porque eu lembro, ele foi divertido. Porque dá pra todo mundo fazer. Dá pra internet. Agora lembrando aqui, realmente, vocês estavam... Tem muita música. Tem muita música.